Tivemos a greve dos médicos enquanto era primeiro-ministro. Como é que conseguiram gerir a greve dos médicos? Como é que foi feito? Como é que foi a componente, a matriz que promoveu o diálogo? A ponto de não haver mais uma repetição no mesmo governo. Sentimos que hoje tivemos uma greve e a qualidade do diálogo em algum momento foi colocada em causa pelos próprios médicos. Qual foi o segredo de gestão? O que é que conversaram com os médicos? Que garantia na época transmitiam? Porque os médicos reclamavam quase que as mesmas coisas que reclamam hoje. Condições de trabalho, condições de remuneração e tantas outras. Na altura, os médicos reivindicavam que não tinham reconhecimento social pelo trabalho que faziam, tendo em conta o sacrifício particular que realizavam. Isso é verdade. Não tinham equipamentos suficientes para poderem realizar aquilo que aprenderam. Tendo em conta que uma parte dos médicos estudaram cá, outros estudaram fora, mas mesmo os que estudaram cá têm momentos de estágio fora, têm os seus contactos com o colega dos outros países, e de todo o mundo, e vão vendo como é que os outros trabalham, como é que os outros são tratados pelas suas sociedades. Então, a questão é que, o que dissemos é que, de facto, eles tinham razão em todas as suas queixas. assumiram que os médicos, no geral, nas queixas que apresentavam, estavam na razão coletiva. É a mais pura verdade. Eles têm razão. Agora, pode acontecer que a sociedade de hoje, os recursos que hoje temos, não permitam que realizemos aquilo que gostaríamos de realizar para que os nossos médicos sentissem que também têm o direito de se sentir tão respeitados, tão dignificados, não só do ponto de vista salarial, mas também do ponto de vista de equipamento, do ponto de vista acesso ao conhecimento. Isso é nosso dever, promovermos isso. Eu vou fazer uma questão aparentemente desnecessária, mas ela é oportuna. O que é que deram aos médicos para que eles ficassem calados e nunca mais houvesse reivindicação em relação ao que queriam ver melhorado? Colocámonos à disposição para continuarmos a conversar. E continuamos a conversar. Só manifestaram vontade. Sim, sim. Esta casa é vossa. A abertura ao diálogo. Esta casa é vossa. Sempre que tiverem questões, vamos conversando e sempre que nós tivermos questões, havemos de conversar. Onde for possível realizarmos os vossos sonhos, acreditem que não estamos aqui para isso, mas também terão de compreender que a par dos vossos sonhos, como a par dos sonhos das outras gerações e das gerações anteriores, há sonhos que não poderemos realizar, pelo menos no tempo em que nós estamos vivos e que poderão ser realizados pelas futuras gerações. A verdade é que o nosso empenho é para irmos de forma séria, de forma honesta, irmos realizando o sonho dos nossos filhos. o sonho do 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 Obrigado.